Eu acho que eu não falei Fari, velho. Meado de 2012 eu tive um sonho muito louco Cantar um funk fazer história Amado seu Eu fui pro mundo, deu um beijo na coroa Cantei em palcos que não tinha nem plateia Mas assim mesmo A vida te ensina Vida no seu talento É só uma fase e faz partidos desse método Ah, é complicado ver a vida. Mas que é esse que tá acontecendo? Trabalhando duro lá de cima, Deus tá vendo Quem duvidou onde vai querer ver Meio, 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 meio Que na hora É Eu vou de Filipe play Eu vou de Filipe play Cara, já Me sinto muito black Fogando pico cheque Roupa de grife com Juliette Olha a passada dos moleque O bai com gem Uma joia, caralho Que não conhece da internet Eu vou de Filipe play Respeito o momento dos moleque